O ministro da Educação, Mendonça Filho, participou do lançamento da cartilha para conselheiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. O evento aconteceu nesta terça-feira na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. A publicação é uma parceria entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a autarquia vinculada ao MEC e o Tribunal de Contas da União. Esta é a sexta edição da cartilha do PNAE. O texto tem linguagem simples e direta, com o passo a passo de cada etapa da atuação dos conselheiros como fiscais na aplicação dos recursos da merenda escolar. O ministro Mendonça Filho reconheceu a importância desses agentes e afirmou que o MEC vai garantir que a cartilha chegue aos mais de 80 mil conselheiros espalhados pelo país. O chamado controle social é fundamental para que a gente possa ter a merenda escolar chegando nas escolas e atendendo a questão da alimentação de crianças e jovens no Brasil. Então, o nosso compromisso no MEC é fazer com que haja distribuição para os conselhos e conselheiros, para que eles fiscalizem e acompanhem o atendimento de uma política fundamental para a educação, que é a política da merenda escolar. O presidente do TCU, o ministro Raimundo Carreiro, lembrou que os conselheiros são parceiros estratégicos na fiscalização das políticas públicas e que a capacitação desses agentes é fundamental. Em complemento ao lançamento da cartilha, o TCU tem realizado e continuará fazendo eventos para conscientização e treinamento dos conselheiros do PNAE. Após sete anos sem reajustes, a merenda escolar teve aumento de 20%, por exemplo, para alunos de ensino fundamental e médio regular em 2017. Para as demais modalidades, incluindo educação em tempo integral, o aumento médio foi de 7%. Legenda Adriana Zanotto